Oi, meu nome é Vitória Marcondes, sou estudante de Comunicação Organizacional na Universidade de Brasília e orientada pela professora Helen Cristina Geraldes, realizei o projeto de pesquisa acerca da temática Liderança Feminina e Gestão do Bem-Estar nas Organizações. O objetivo fundamental dessa pesquisa foi analisar como a ascensão da mulher dentro das organizações está relacionada com o aumento da inserção de medidas voltadas para a gestão do bem-estar. Além disso, também busquei traçar um paralelo entre esse modelo com as melhorias na produtividade, inovação e lucro mercadológico. O intuito foi avaliar de qual modo a construção social faz com que cada vez mais as mulheres busquem por ressignificar a administração de pessoas dentro das empresas, baseado no pressuposto de que, por terem mais experiência com situações de silenciamento, as mulheres procuram escutar mais os funcionários, trazendo maior diplomacia e democracia dentro do meio profissional, ao contrário da imposição de linhas de produção, que ainda são vistas no período vigente. Infelizmente, sabemos que essa não é uma realidade recorrente, tanto que, de acordo com a pesquisa Human Business de 2020, atualmente as mulheres ocupam apenas 34% dos cargos de liderança nas empresas inseridas no Brasil. Porém, esse número já demonstra ser muito significativo, tanto que os dados divulgados pela Organização Internacional do Trabalho afirmam que empresas que possuem mulheres em papéis de líderes melhoram mais de 20% de seus resultados. Outro levantamento, aludido pela revista Forbes, realizado em 2021 pela Harvard Business Review, também apontou a eficiência desses ambientes, principalmente no período da pandemia do vírus da Covid-19, quando as mulheres tiveram destaque devido às suas qualidades interpessoais, tais como colaboração, trabalho em equipe e motivação. O estudo foi dividido em três pontos iniciais. Primeiro, gestão do bem-estar. O que é, importância e como esse modelo pode ser implementado. A seguir, acerca dos modelos de gestão, que foi uma análise dos estudos de modelos administrativos. E, por consequente, as mulheres de gestão. Como elas estão inseridas no mercado de trabalho, mudanças que estão gradativamente ocorrendo e algumas referências de grandes nomes de acordo com o ranking do Great Place to Work. Como, por exemplo, Edna Noreato, da consórcio Magalu, que devido ao marketplace, a rede aumentou 39% das vendas em meio à pandemia. E Cristina Junqueira, que é cofundadora do Nubank, em 2021 avaliado como o banco mais valioso da América Latina. Então, como objeto de estudo, foi selecionada a marca de roupas de Brasília, dois tempos. A empresa é composta majoritariamente por mulheres e, em seus 32 anos, tornou-se referência na moda brasiliense, tanto pela qualidade das roupas, com produção local, quanto pela valorização e empoderamento de corpos femininos, através dos corpos modernos e diversificados. Por seguir valores fundamentais na gestão de bem-estar de pessoas, responsabilidade social e representatividade no empreendedorismo feminino, de acordo com a valorização do SENAI, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, e pelo SENAC, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, recebeu nota máxima para excelência empresarial, ambiente de trabalho e atendimento ao cliente. O projeto começou com uma empreendedora local autônoma, Dona Adélia, que costumava viajar para comprar roupas infantis e femininas para revenda. Além disso, também costurava peças em seu ateliê improvisado na própria casa, mas a empresa foi oficialmente fundada apenas em 1990. Depois de muita história, o negócio cresceu, e a empresa hoje, considerada de médio porte, possui 51 funcionários, sendo que 49 deles são mulheres. Na etapa metodológica, foram feitos levantamentos das análises divulgadas a respeito da marca de roupas, os quais apresentaram dados sobre a qualidade do trabalho associada à gestão do bem-estar. De maneira simultânea, foram realizadas pesquisas de campo com funcionários da empresa, através de entrevistas em profundidade. O objetivo foi averiguar se, de fato, o modelo de gestão atende plenamente todos os funcionários e como isso reflete no desempenho da empresa. Primeiro, foi entrevistada a CEO Cristiane Moura. A seguir, foi feita uma entrevista com Carolina Moura, que hoje é responsável pelo administrativo e gestão. E, por fim, com Gilda Moreira, que é vendedora e possui mais de 17 anos de trabalho dentro da empresa. A pesquisa de campo foi muito importante para entender como funciona a gestão interna, os objetivos e preocupações, principalmente com relação à gestão do bem-estar dos funcionários, atrelados às metas e rendimento. Além disso, também entender quais são os maiores desafios e conquistas de ser mulher dentro do meio empresarial no processo para conquistar respeito e reconhecimento, que sabemos que é muito difícil. O trabalho foi muito importante, pois pude conhecer na prática como o modelo de gestão de bem-estar pode ser implementado e ouvir também o lado dos funcionários, que muitas vezes nós, como clientes, não ficamos cientes como de fato o tratamento interno. Posso afirmar que tive um resultado positivo dentro da proposta de estudo da pesquisa e espero que o trabalho sirva de incentivo para que cada vez mais mulheres possam ocupar cargos de liderança e transformar o atual cenário. Apesar de melhor do que antes, ainda tem muito o que evoluir. E por fim, eu gostaria de agradecer à professora Ellen por toda a ajuda e suporte para a realização da pesquisa e também à Universidade de Brasília pela oportunidade. Muito obrigada!